Eu cansei disso aqui, nega, eu faço por pena Cash na minha luz, viajei pra Bahamas Ligando pra neg, tô atrás dessa planta Babys, lá me chame a gang, nunca cansa Uh, grana da burro, fashion week, jogo ruim ao salu Banana da gang, cê sabe, é azul Tipo a loirinha pedindo no f*** Jogas de cem, feio pau, com a gang, normal Tipo cê nunca me viu, quer falar Eu tô fazendo o meu capital girar Uh, uh, cai o Lucas boladão Caiu meu pitch, tá pundo O que eu faço pra grana, cê monta um estúdio Uh, uh, vou te quebrar Uh, medo, sabe, eu vou pegar Uh, ei, vou te amassar Uh, nego, cê não vai colar Uh, uh, vou te quebrar Uh, medo, sabe, eu vou pegar Uh, ei, vou te amassar Uh, nego, cê não vai colar Ei, menina